Levanta suas mãos para os céus, agora fecha os teus olhos, Pai. É uma noite de poder, Senhor. É uma noite de autoridade. Vidas serão impactadas, meu Pai, neste culto. A palavra, meu Deus, que será ministrada, vai falar fortemente ao coração dos meus irmãos. Não só aqueles que estão aqui na tua casa, mas aqueles que te acompanham distante. Através da TV, das redes sociais. Mas não existe fronteira, Senhor, para que o Senhor possa operar. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não mudou. Então eu quero que você se coloque diante do Senhor agora e abra o teu coração. E fala, Senhor, eu preciso de Ti. Pai, Pai, eu preciso da manifestação do Teu poder sobre a minha vida. E com alegria, meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Invocando o Teu santo nome. Oh, Pai, nós cremos que o milagre hoje vai acontecer neste lugar. No coração, no interior desta pessoa, onde ninguém vê. É lá que precisa de uma resposta. Eu queria ir. Diga pra ele, Senhor, eu creio que o milagre vai acontecer na minha vida. Eu creio que o milagre vai acontecer na minha casa agora, em nome do Senhor Jesus. Eu vou vir com o fogo do Espírito Santo. Nos apresentamos, meu Pai. Nos apresentamos diante de Ti. E Te pedimos, Senhor, fale conosco. Fala ao nosso coração. Só o Senhor sabe como essa pessoa se encontra, Pai. Precisamos de uma resposta. Não, vou me entregar, não vou desistir de lutar. Sei que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora não posso ver uma solução. Eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer. E o milagre vai acontecer. A palavra final, a palavra final, o fim do Senhor está trabalhando em meu favor. Não importa se dizem que não, Ele está possível, amém. Minha resposta está perto de chegar, eu vou resistir, vou confiar que Ele fará. Não, vou me entregar, não vou desistir. Fique firme, meu irmão. De lutar. Declarecer. Sei. Que ainda vou viver o melhor de Deus pra mim. Se agora não posso ver uma solução e parece que tudo acabou. Eu sei que em breve o melhor de Deus pra mim. Eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer. Eu sei que em breve o meu Redentor virá me socorrer. E o milagre vai acontecer. A palavra final, a palavra final, o fim do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa se dizem que não. Ele está possível, amém. Minha resposta, minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Eu vou confiar o milagre. Declare com fé. Que o milagre vai acontecer. A palavra final. A palavra final, o fim do Senhor. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa. Não importa. Não importa se dizem que não. Ele está possível, amém. Ele está possível, amém. Minha resposta está perto de chegar. Eu vou resistir. Eu vou confiar que Ele fará. Oh, aleluia, aleluia. Começa a dar glórias a Deus, meu irmão. Começa a glorificar o nome do Senhor. Porque o grande braço já começou a acontecer no teu coração agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, reunidos em teu nome. Os meus irmãos estão reunidos na tua casa agora. Reunidos em teu nome. Vai crendo na manifestação do teu poder. Na operação de sinais, milagres e maravilhas. Oh, e tenha certeza que uma grande obra está acontecendo agora. Receba. A Bíblia diz que Jesus Cristo te dá saúde. Eu não sinto mais a dificuldade da batalha espiritual que você tem travado. Mas tenha certeza que hoje é o dia da sua vitória, meu irmão. Hoje é o dia pra você dar glórias ao Senhor. Hoje é o dia pra você ir à frente louvando e adorando a Deus. Porque Ele já operou um grande sinal da sua vida em nome de Jesus. Pai, Pai, o que é o câncer perto da tua presença, do teu poder. Ou perto da tua palavra que é uma enfermidade. Oh, falar do teu nome em Jesus, ele estremece. Ah, assim como todos os joelhos do céu e da terra. E debaixo da terra vão se prostrar a gente de ti. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh, então nós confessamos. Nós invocamos aquele que tem poder. Aquele que tem autoridade. Isso. Vai deixando a alegria do Senhor tomar conta do teu coração. Oh, não se diga nas suas palavras. Diga pra ele, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de um tratamento nesta noite. Vem como fogo, Espírito Santo. Vai tocando de vida em vida. Do alto da cabeça, planta nos pés. Esse meu irmão, essa minha irmã, precisa de um tratamento verdadeiro contigo. Essa pessoa, meu Pai, eu determino que ela saia daqui completamente transformada. Oh, que ela saia daqui totalmente restaurada. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, o melhor que está acontecendo, meu irmão. O melhor que está acontecendo agora no teu coração. Que há muito tempo você clamava, muito tempo você buscava. Pedindo ajuda ao Senhor, Senhor, tira isso de mim. Tira esse sentimento, tira esse ressentimento. O Senhor está aqui para mudar a tua história. O Senhor aqui está mudado. O teu nome, se for necessário. Se for necessário você recomeçar, que você recomeça. Levanta suas mãos mais alto para os céus. E você vai declarar mais uma vez. Um milagre vai acontecer. E o milagre vai acontecer. A palavra final, a palavra final vem do Senhor. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em meu favor. Não importa. Não importa. Não importa. Se dizem que não. Ele está o sim e o amém. Ele está o sim e o amém. Minha resposta. Minha resposta. Minha resposta. Está perto de chegar. Eu vou resistir. Confiar que Ele fará. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos, Pai. O Senhor faz até mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor faz o impossível se tornar possível, Pai. Alcance quem está doente. Alcance quem está com depressão. Alcance a pessoa que está no hospital sendo representada aqui nesta oração. Seja pela pessoa presente ou pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube, pelo canal IGD. Senhor, mostra-te com o teu poder. Mostra-te. Essa pessoa precisa de ti. Ela precisa da tua ajuda, da manifestação da tua graça, do teu amor. Ela entrou aqui querendo uma resposta do Senhor. Ela entrou aqui querendo uma bênção do Senhor. Ela está diante de ti pedindo ajuda, pedindo socorro. É alguém que tem perdido a autoestima. É alguém, Senhor, que tem andado de cabeça baixa. É alguém que quer se levantar, que quer dar a volta por cima. Ah, ore com as suas palavras. Diga, Senhor, olha para mim. Eu preciso de ti. Fale com as suas palavras. Diga, Senhor, olha para mim. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu milagre. É a sua hora com Deus. É o seu momento. Ele é Deus para resolver qualquer caso. Ele é Deus para fazer até mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Acredite na grandeza dEle. Acredite no amor dEle. Você está aqui para ser abençoado por Ele. Diga, Senhor, preciso de ti. da tua ajuda, da manifestação do teu poder para abençoar a minha vida e a minha família. E nos libertar de todo o mal em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos nos alegrar. Vamos lá. Se o inimigo está investindo contra a sua vida, não se curta. Se levante e clame ao Senhor Jesus. Ele é tremendo. Ele é tremendo em todos os seus feitos. Não há defeito no Deus que lhe atendeu. Lhe atendeu. Ele é tremendo em todos os seus feitos. Ele é tremendo. Quero que ele é tremendo em todos os seus feitos. Esse seu inimigo eicação de tudo, oqua, foi que bateu junto, olha o céu. Vai passar, Deus sabrá, de pesar que a mente tem, Deus que não pode dar por nada, varão de guerra, Deus invencível, que entra na copa, no treino de São Daniel, tu és Senhor, abençoado, na terra e no céu. Seja forte e parda para a luta, vá buscar sua vitória, eu me encontro em sua vida, de majestade e glória. Deus sabrá, de pesar que a mente tem, Deus que não pode dar por nada, varão de guerra, Deus invencível, que entra na copa, no treino de São Daniel, tu és Senhor, abençoado, na terra e no céu. Vamos lá, terminando assim. Deus sabrá, Deus que não pode dar por nada, varão de guerra, Deus invencível, que entra na copa, no treino de São Daniel, tu és Senhor, abençoado, na terra e no céu. Vamos lá, terminando assim. Deus sabrá, de pesar que a mente tem, Deus que não pode dar por nada, varão de guerra, Deus invencível, que entra na copa, no treino de São Daniel, tu és Senhor, abençoado, na terra e no céu. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Não é proibir, chega triste, não pode continuar triste, na presença do Senhor existe abundância de alegria. Mas pastor, já é com tudo que está acontecendo no mundo, mas é aí que está, é na presença do Senhor que você se alegra, não é? Nós estamos aqui no sexto culto de hoje, nós começamos seis horas da manhã com o jejum, a vitória. São três dias de poder, amanhã nós temos o missionário, nove, quatorze, oito, é o sábado das maravilhas. E domingo eu quero você dando um abraço no Espírito Santo, pessoal. Domingo é o dia todo, começa a ser com a oração, os cultos com a palavra sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito, todos eles vinte minutos antes. E essa semana que vem já é junho, segunda-feira já é junho, na terça-feira eu vou começar o curso fé. Você já fez o curso fé alguma vez? Quem é que já fez aqui? Muito bom. Quem fez vai ter um reforço, quem não fez faz. Você vai aprender o que é determinar, entenda? Os cinco passos da vitória, é muito bom. A primeira vez que eu fiz foi exatamente há 34 para 35 anos atrás, também um pouquinho de tempo. E é muito bom você crescer espiritualmente. E deixa eu lembrar, tenho pedido às pessoas, não podemos nos envergoar do Evangelho, as pessoas que não estão vindo à igreja, porque não estão podendo ouvir. Tenho, você manda o seu dízimo entregar, porque a igreja é o sustento da obra de Deus. Nós temos televisão, rádio, tudo isso. Então, pela fé, aqui nós fizemos um protocolo de segurança, antes das autoridades, eles deram essa ideia, mas nós já fizemos aqui antes. Antes de sair aí, deles darem esse limite, nós fizemos aqui antes. Nós isolamos toda uma fileira, a primeira, aí a segunda é intercalada. Quer dizer, a terceira é fechada de novo. Então, ninguém vai ficar na frente, ninguém vai ficar atrás, nem do lado. É o distanciamento que tem que ter. Na igreja é obrigatório ter álcool gel. Tem, mesmo antes disso, dentro daquela época da gripe suína, lembra? Lá na frente sempre teve lá o suporte para o álcool gel. Aqui tem, e colocamos também dentro da igreja. Todos os lugares aqui tem, nos quatro cantos. Tem a hora que você precisar, pode chamar um obreiro a fazer isso. É importante, todos de máscara, mas você está sem máscara. Eu estou aqui porque eu estou pregando, mas eu estou distante de você, mas a máscara está aqui. Quando acabar, eu saio daqui, eu saio com máscara. É importante seguir isso. E segurar um pouco, pessoal, vai passar. Acabamos de cantar, vai passar, vai passar. Um pouco. Esses dias agora, só sair se você vier ao culto, ou tem que trabalhar, ou vai no mercado, na farmácia. Só diga, segura um pouco. Desculpe a expressão, não é época de bater perna, não. Segurar, que depois vai aliviando. Já semana que vem, já tem alguma coisa para aliviar um pouco, para liberar. Shopping, depois do protocolo sanitário, eles vão ter quatro horas para funcionar, e vem assim com 20%. Até aos pouquinhos vai. Vamos voltar à normalidade. Agora, nós continuamos olhando para Jesus, irmão. Não tiramos nossos olhos, estamos vendo Deus operar bastante. Eu estou contando um testemunho de uma moça, lá de queimados. Ela estava nos acompanhando no programa de rádio. Ela estava com uma depressão, mas uma perturbação muito forte. Que ela não saia do quarto dela, e não dormia à noite. Aí ela começou a assistir, beber o copo com água. A água não cura ninguém, quem cura é Jesus. Mas ele disse, abençoarei o vosso pão e a vossa água. Aí ela começou a dormir, mas não saia do quarto. Depois saiu do quarto, e voltou à normalidade. Quer dizer, é simples, mas é Deus operando. Uma outra testemunha bonita aqui, a Maria de Lúcia da Silva. Estava com depressão e pânico, há mais de um mês, devido ao isolamento. Passou a acompanhar o programa Fala Amigo Noturno, que daqui a pouco começa, 22h30. Na nossa rádio, com o pastor Jaime, tomando água consagrada, foi liberta do mal. E muitos testemunhos assim. Então, vamos participar, você também é abençoado, tá? Então, lembrando as pessoas, do que eu falei do tiso, você trazendo à igreja. Ou mandar pelo WhatsApp, nós deixamos aí o número do WhatsApp, para quem frequenta aqui a sede. Manda o recibo, você tira a foto, ou encaminha direto, 11996553068, em nome de Jesus. E o missionário deixou no ongrace.com, todas as informações de como ajudar a televisão, não deixar a obra parada de jeito nenhum. Agora, sua atenção para a palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. É o sexto culto, e Deus abençoando, pessoal. Primeira aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. É o último capítulo. O Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios. Primeira aos Coríntios, 16, 13. Quatro coisas, quinta a quinta, está no versículo 14. No 13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Primeiro, Dadiano, vigiai. O que é vigiar? Fique alerta. Atenção. O missionário R.S. Suárez, dá um exemplo que eu dei aqui durante o dia. O lutador de boxe tem 12 rounds, 12 assaltos. Aí ele vence os 11. Parece que ele conseguiu dominar o oponente dele. Mas no último, ele dá um vacilo lá, abaixa a guarda, tomando um queixo e cai. Quem venceu a luta? O outro. Mas o que isso tem a ver conosco? Aí você vigia, mas em algum ponto você acaba vacilando. Nós temos que ficar atentos. Porque uma pessoa falou, e é verdade, o caminho para o inferno às vezes é prazeroso. Porque a pastora já quer isso. Não, o diabo procura mostrar, procura fazer você entender que é prazeroso. Mas é para o inferno. Porque ele quer levar você para lá. Então ele oferece às vezes o prazer. Ele fez isso como Jesus tentou fazer. Mateus capítulo 4, versículo 8. Mateus 4, 8. Capítulo 4, versículo 8. Novamente, o transportou, o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, riquezas, tudo, todos os prazeres. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostado me adorares. A pastora também, eu não ia adorar o diabo não. Você não entende, vai ver o que é adorar o diabo. Se para você ter a glória desse mundo, você tem que virar as costas para a palavra de Deus. Você está se encurvando diante do diabo já. Jesus disse para ele assim, vai-te Satanás. Porque está escrito ao seu teu Deus, adorarás e só a ele servirás. O versículo que eu não citei o dia todo hoje, o 11. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Meu irmãozinho, fica firme. Que quem vai te servir são os anjos de Deus. E tem coisa muito melhor para você. Às vezes você não resiste. É uma pessoa que vem, entenda bem, na prostituição, você acaba caindo, acaba aceitando. É um dinheiro que vem, uma fonte de renda. E a pessoa vai cedendo. O Paulo fala ao jovem Timóteo. Primeira a Timóteo. Capítulo 6. Primeira a Timóteo, lá no final, antes de Hebreus um pouquinho. Capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é errado de dinheiro. Errado é amar o dinheiro. Você faz qualquer coisa por ele. E diz assim, olha só no 10 ainda. E nessa cobiça, nesse desejo, nessa vontade. Alguns se desviaram da fé. Não é errado deu dinheiro. Mas para ter o dinheiro, alguns se desviam da fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. E deixa de ouvir a palavra. Não, o momento é que importa é agora, irmão. Importa é agora, eu viver agora. Não, irmão. Que você viva 100 anos com muito dinheiro. Depois você morre. E olha o que diz aqui o versículo 7. No capítulo 6, eu volto um pouquinho só. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo. E é manifesto que nada podemos levar dele. Não leva mesmo. Não leva. Você pode ter um cemitério particular. Está ali o seu corpo. Mas você não está ali, o espírito. Irmão, não compensa. E alguns se desviam. Cuidado. Fingir. Não cedo a uma tentação de ser rico. Entenda bem. Olha o que o Paulo vai dizer. 8. Tendo, porém, sustento. E com os que nos cobrirmos, estejamos muito contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação. E em laço. Em muitas concupiscências loucas e nocivas. Que submergem os homens na perdição e ruína. Eles ficavam se perdendo. Aí eu desço, eu já li para você. O 11. Mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge dessas coisas. Foge. Tem que vigiar para não cair nessa tentação. Uma outra está lá no Apocalipse. Capítulo 2, versículo 14. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele vai falar aqui. O próprio Senhor Jesus está falando. A João. De 12 personagens. Balão e Balak. Balão era um profeta mercenário. Ele se vendia. Entenda. Ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Balak o pagava para isso. Mas quando ele olhou para o povo de Israel. Ele disse, eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Aí ele, Paulo disse, tem um jeito. Prepara umas moças bonitas, sensuais, que dançam, né? E traga os filhos de Israel para comerem das comidas sacrificadas aos ídolos. Aí eles vão se prostituir. Exatamente o 14 fala sobre isso. Mas umas poucas coisas tenham contra ti. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balão. Cuidado. Tudo pode. Não, Deus quer o coração. E aí ficam as pessoas na sensualidade. Entenda bem. Desviando muita gente. Desviar os filhos de Israel. Aí essa foi a doutrina de Balão. O qual ensinava Balak a lançar tropeço dentro dos filhos de Israel. Para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Meu irmão, fuja completamente. Não entre nessa. A Bíblia diz, seja santo que eu sou santo. A doutrina de Balão traz prostituição para a igreja. Traz prostituição para o casamento. O leito tem que ser sem mácula. E ele fala mais no 15. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaitas. O qual é o aborreço. As pessoas querem ser melhor do que as outras. Se sentem melhor. Isso acontece muito. Um pouco atrás aqui. Cinco folhas atrás. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Segunda carta de João. versículo 9. Ele diz, todo aquele que prevarica. O que é isso prevaricar? É fazer acordo do qual você não está autorizado a fazer. Né? Receber, dar o que não foi autorizado. E não persevera na doutrina de Cristo. Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo. Esse tem tanto o pai como o filho. Tem coisa que é doutrina de Nicolaita. Pai, é uma coisa melhor do que o evangelho. Mas não é o evangelho. Eu tenho explicado para vocês. Eu tenho chamado a atenção. Não que eu sou contra a adoração. Nós temos coral na igreja. Temos coral infantil. Nós temos grupo de dança. Tudo isso temos. Pode ter. Mas se não tem a doutrina de Cristo. Se não expulsa os demônios. Se não ora pelos enfermos. Meu irmãozinho. É como o joio e o trigo. O joio é muito bonito. Você já viu o joio e o trigo? Ele está botando a foto ali para vocês. Ó. O joio e o trigo. O trigo é mais bonito. Mas só que o joio não alimenta ninguém. Às vezes tem ritual. Entenda bem. Não estou falando do ritual de feitiçaria não. Até dentro da igreja. Que é bonito. Mas não está alimentando ninguém. Você tem que ver se a pessoa está sendo alimentada. Se é a doutrina de Cristo. Onde as pessoas são curadas. Onde os demônios são expulsos. Onde o povo ainda anda em santidade. O povo tem um alvo. A nova Jerusalém. Ele não está olhando aqui não. Claro que aqui ele vai participar das bênçãos. Mas o alvo dele maior é a nova Jerusalém. Ele não troca nada. Ele não troca a eternidade dele por nenhum prato de lentilha desse mundo. Quer dizer, por nenhum prazer desse mundo. Esse é o homem de Deus. É disso que Paulo está dizendo lá. Vamos voltar lá aos Coríntios. Então o que ele disse na primeira? Virgiai. Para quê? Para não sair da fé, irmão. Aí ele já fala a seguir. A segunda coisa que é. E diz. Estai firmes na fé. O que é firme na fé? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Aquilo que Deus diz. Quando você está firme na fé. Pode parecer uma pessoa, como eu falei, bonita. E você fica, meu Deus, misericórdia. Não, você dá até risada. Eu falei no culto anterior de homem. Porque eu sou homem. Fica mais fácil explicar. A mulher olha para o homem lá, que é um homem casado. Ou ela é uma mulher casada. E dá um sorrisinho. Ele está amarrado, satanás. Ele não fica, Jesus, misericórdia. Ele não está firme. É a pessoa que é provocada. Pastor Jaime. Eu não tenho sangue de barata, não. O cara me provoca. Eu tenho que me segurar. Para não dar um soco na pessoa. Você não está firme na fé. Você podia ter três metros de altura. Ser um cara fortão. Lutador disso, lutador daquilo. A pessoa te provoca. Não é que você... Você olha para ela assim. Até com a sopa eu posso derrubar essa pessoa. Mas não. Você foge. Mas por quê? Porque você não luta contra a carne e sangue. Você está firme na fé. Você está firme na fé. É isso que é importante. Você não fica vacilante de maneira alguma. Mas tem que pular já para a terceira. Para que vai ter mais agora. E diz assim. E portai-vos como o pessoal valorilmente. O que é isso? Não é só de maneira máscula. Não. Aquele cara é macho. Aquela mulher. Você viu? Mulher macho. Não sei o que é. Não. É pessoa valente. Pessoa corajosa. Veja se você faria isso. No segundo livro. No primeiro. É. Segundo livro de Samuel. Capítulo 23. Durante o dia eu só comentei. Mas não li não. Agora eu vou ler. Segundo Samuel. É o capítulo 23. Versículo 20. Só cedei. Eu citei isso aqui. Mas não falei. Segundo Samuel. 23. É o capítulo 20. É o versículo. Também Benaia. Filho de Joiada. Filho de um homem valoroso. De Cabziel. Grande em obras. Este feriu dois fortes leões de Moab. E desceu ele. E feriu um leão. No meio de uma cova. No tempo. Da neve. Também. Este feriu um homem egípcio. Homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado. E arrancou a lança da mão do egípcio. E o matou com a sua própria lança. Como era valente. Neve escorrega. Né. E tudo. Ele desceu ali. Lutar com um leão. Eu falei que nós tivemos um caso. Nós vimos um caso. Eu vi. Eu acho que você deve ter visto na internet. A família estava brincando num lago. Perto de um lago. Num parque na Flórida. E um jacaré saiu. Entenda bem. Um crocodilo. E pegou a criança. Quando viram. O pai queria andar. Não tinha jeito. Mas pensa em termos de Brasil. Um cão feroz aí. Solta da corrente lá. Não sei o que. Vem correndo. Você está com um filho seu perto. Um neto. Eu falava. Meus filhos são grandes já. Mas meu filho está chegando. Ele está na minha frente. Mas o neto. Eu. Ah amigo. Ele vai me morder de tudo quanto é jeito. Pode ir. Mas eu vou ser aqui não. Não é verdade? Qualquer pai faria isso. Duvida que o pai não faça. Ou você vai. Vamos. Bora neném. Vamos porque o cachorro vem aí. Não. Não. Você anda na frente. Quando não dá tempo de correr. Você sabe que não dá tempo de correr. Mas você fica ali na frente dele. Entenda bem. Vai lá. Vai lá. Hoje nós tínhamos um irmão de bengala. Ele disse. Senhor joga a bengala. Ele disse. Joga a bengala na cabeça dele e tudo. Mas você não deixa morder o seu filho. Mas passou que bobeira essa não. Assim temos que ser nós. Apareceu um câncer na família. Ai meu Deus. Meu mundo caiu. Por quê? Não. Tem que ser valente. Tem que se portar varonilmente. Tem que vigiar. Entende? Tem que permanecer na fé. E ser valente. De forma varonil. Aqui não. O câncer. Você não vai destruir o meu corpo. Eu te amaldiço. Jesus. Eu invoco o teu poder. Apareceu esse câncer no meu corpo. Ou no corpo do fulano. Mas em teu nome eu estou amaldiçoando esse câncer. Tem que ser assim. Esse vírus agora. Que para muita gente foi uma gripe. Tem gente que nem foi gripe. Tem gente que fala. Pastor. Tive uma dozinha na garganta. Um dia tive uma febre. Outro dia. Nem senti nada. São os acetomados. Mas tem gente que não. Tem gente que foi parar na UTI. Nós contamos da esposa do pastor Fabiano. Que ela foi parar na UTI. Ficou entubada uns quatro dias. Oito dias de UTI. Não sei o que. Hoje está firme. Ele falou. Pastor. Quando eu saí do hospital. Ela estava com cansaço. Eu fiquei para ir no banheiro. Que é pertinho do meu quarto. Na porta do meu quarto. É o banheiro. Eu cansava. Eu não tinha condições de ir. Quer dizer. Para a gente foi. Meu irmão. Você tem que lutar. Ser valente. Entenda bem. Não Jesus. O nosso filho. O nosso pai. Não sei o que. O marido. A esposa. Tem que ser valente. Se você não for valente. O diabo. Toma conta. Veja provérbios. Capítulo 24. Versículo 10. Provérbios. 24. 10. Todo culto. Eu trouxe alguma coisinha diferente. Ele diz assim. 24. 10. Se te mostrares. Frouxo. Está escrito aqui na Bíblia. Não estou inventando não. Está ali. Se te mostrares. Frouxo. No dia da angústia. A tua força. Será pequena. Quer dizer. Tem que se portar varonilmente. Apareceu a doença. Não vai prosperar. Um filho teu. Sai na prostituição. Não adianta falar. Ter ódio. Você não tem ódio do seu filho. Ah. Não é mais meu filho. Eu deserto. Não adianta. Não tem ex-filho. Ele vai continuar dizendo seu filho. Vestido de mulher. Mas ele é seu filho. Ela é vestida de homem. Mas é a sua filha. E você vai ter que ser valente. Jesus. Eu talvez não vigiei. Talvez não fiquei firme na fé. E o diabo tomou conta do meu filho. Da minha filha. Tomou conta do meu irmão. Deus que está nessa prostituição. Mas eu vou lutar. Porque você é valente. solta em nome. Está amaldiçoado dessa prática. Eu declaro que ele é de Jesus. Tem que ser valente. Tem que se portar de maneira. Valoril. Valorilmente. Vamos voltar lá. Ser valente. Então é a terceira coisa que vimos de 1 Coríntios 16.13. Repetindo. Vigiai. Firme na fé. E portai-vos valorilmente. E fortalecei-vos. Irmãozinho. Não existe fórmula mágica não. Pessoa para ter saúde. Ela tem que se alimentar bem. Ela pode até ter uma boa genética. Tem boa genética. Mas ela tem que se alimentar. Se exercitar. Tudo isso é necessário. Tem que fazer. Espiritualmente não é diferente. Às vezes a pessoa pergunta. Pastor Jair, como é que Deus te dá mensagem? Eu não ouço Deus falar assim. Jair, hoje você vai pregar. Não, não. Eu estou conversando. Entenda bem. Estou lendo a Bíblia. Um versículo me chama a atenção. Estou ouvindo o missionário pregar. Uma mensagem me chama a atenção. Não vou dar a mensagem dele, não. No meio da mensagem eu vou assim. Pescar alguma coisa. E dali eu vou dar a mensagem. Às vezes uma conversa informal até com você. Eu estou conversando. Você toca um assunto. E aquilo mexe comigo. Quer dizer, é um assunto que eu vou não colocar. Não é a sua vida ainda. Aquilo ali eu pego e eu vou dar a mensagem. Assim com você também. Mas aí para isso você tem que estar orando. Tem que estar ligado. A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. Você fala com Deus. Deus fala com você. Aí você vai crescendo na fé. Vai crescer. Você tem que se fortalecer. Nós estamos chegando no meio do ano. Quantas vezes você ficou uma hora só com o Senhor? Ah, pastor. Uma hora? Eu fiquei aqui na igreja. Não, não. Você e o Senhor só. Irmão, não fica escandalizado? Muito pregador que há muito tempo não fica uma hora com Deus. Há muito tempo que ele não fica lá. Deus adorando, louvando, até se envolver. Mas quer chegar ali. Chega logo. Menos de um minuto. Deus, então eu estou pedindo isso. Deus? Não, não. Não impede nada. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu quero te conhecemar. Quero me envolver. Aleluia. Eu sei que o Senhor é bom. Deus, eu tenho que conhecer mais. Eu tenho que me envolver. Eu tenho que sentir mais a tua presença. Eu quero ter mais. Eu quero ser mais sútil, Deus. Eu quero estar na linha de frente, Deus. Fazendo algo pela tua obra, Deus. Vai, vai vendo. Você vai se fortalecer. Mas a gente que não quer fazer isso. Tem que. Lembra dessa mensagem que está aqui na frente, que eu dei semana passada? Efésios. Coríntios. Coríntios. Gálatas. Efésios. 6, 10. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É, meu irmão. Paulo, esse Paulo aqui, aos Efésios, no capítulo 3. Capítulo 3. Olha o que ele fala aqui, no versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborar. O que é corroborar? Fortalecidos. Com poder pelo seu Espírito no homem interior. Um pregador disse que ele orava assim, essa carta aqui, a oração é pelo povo de Efésios. É Paulo orando pelos Efésios. Ele disse que orava por ele mesmo, colocando na primeira pessoa, né? Deus, ele orava assim, não é? Deus, me coloco de joelho perante a tua face, do qual toda a família nos céus e na terra para que, segundo as riquezas da sua glória, me conceda que eu seja corroborar, que eu seja fortalecido com poder pelo seu Espírito no meu homem interior. Para que Cristo habite pela fé no meu coração, a fim de estando, Deus estando arraigado e fundado em amor. É isso, quer dizer, você tem que orar por você, Deus, eu quero me fortalecer. Me envolva com a tua presença. Deus, eu vou estudar agora a palavra, eu vou para a igreja, usa o pastor Jaime, usa o pregador para falar o meu coração e vai funcionar para você. Então, vimos a quarta coisa, né? Vamos ver a quinta, pode voltar lá um pouquinho. Primeiro aos Coríntios 16, 13, repetindo, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortaleceiros. Quinta, no versículo 14, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amor é o que que é amor? Amor é guardar a palavra. Lembra de João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Isso que é amor. Amor é isso que... Paulo fala aqui, no mesmo livro, primeiro aos Coríntios 13. Olha o Paulo falando aqui para nós. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tira. Estou aqui, aleluia. Rapaz, é o pastorão. Mas não tenho amor. Não guardo a palavra no meu dia a dia. Não vivo a palavra de Deus. Eu sou como metal, irmão. Não tenho amor pelo meu próximo. Quer dizer, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. O que que eu tenho feito para a salvação do próximo? Eu tenho orado, pelo menos, porque eu sempre digo que nós temos, pelo menos, três grupos que participam da evangelização. Você tem o pregador, você tem o patrocinador e tem o intercessor. Entende que ministro é Deus, eu quero prosperar, quero aumentar o meu dízimo. Não, não é pastor, não. Estou falando a obra de Deus. Falo daquela senhora executiva de uma fábrica de perfume. E essa senhora, simplesmente, já estava com a idade, se aposentando. O marido era um médico famoso na cidade e no local. E os filhos todos formados. E os filhos vieram. Mãe, parabéns pela sua aposentadoria. Agora vamos, nós temos... Eles tinham uma fazenda. Vai para a fazenda e espera a eternidade. Todo mundo era de Jesus. Ela disse, não, não. Eu vou montar uma empresa agora. Eu disse, mãe, você está doida? Para que isso? Você não precisa. Está faltando alguma coisa? Você tem uma fazenda? Não tem um papai, só vai ter a sua aposentadoria, tem tudo. Não, não. Porque se eu prosperar, a minha igreja prospera. Quando deram a notícia, ela tinha... Eu sempre confundo de quatro ou oito. Ela tinha... Onde é o menor? Ela tinha quatro mil funcionários. Ela dava emprego para quatro mil. E o dízimo dessa mulher pela obra de Deus. Quer dizer, não é que ele quer prosperar para se vestir melhor, para comer melhor. Não, não. Para evangelizar. É um patrocinador. Deus, eu quero crescer. O outro de Deus, ele quer me colocar. Se coloca diante de ti, de Deus. Deus, eu estou orando pela igreja. Estou orando hoje pelo missionário. Deus, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que dar sabedoria para ele. O pastor é xingado quando fala das ofertas. Mas, então, dê sabedoria para ele falar. Deus, dá intrepidez para ele orar. Para expulsar os demônios. É um intercessor. Deus, a nossa nação está numa confusão tremenda do presidente com os governadores, com o supremo. Deus, sem misericórdia dessa nação, entra nessa nação. É um intercessor. E o outro é aquele que vai. Ele está sempre aqui. Para o irmãozinho, tem gente sempre com o folhetinho na mão, entregando. Nós temos um irmão aqui do Olival. Passou uma luta tremenda desse, mas está em recuperação. O homem está sempre pegadinha. Ele sempre tem aquelas lições que o missionário dá aqui. Nós imprimimos. Ele todo dia pega e vai distribuir para as pessoas. Quer dizer, para que? Amor. Um outro irmão do evangelismo. Chegou até a ficar numa UTI todos esses dias agora da Covid. Mas está fora. Já deu testemunha aqui para nós. Eu fico, quantas vezes eu encontro com ele na 7 de abril. Aqui na 24, na Barão ali. Ele e o grupo de evangelismo entregando. Mas o que eles estão fazendo? Eles querem. Quer dizer, essas pessoas que têm o quê? Amor. Então, tudo tem que ser feito com esse amor. Meu irmão. Cinco coisas. Vamos lá para você nunca esquecer. Vigiai. Está firme na fé. Não retroceda. Você vive pela fé. Não esqueça disso. Fortai-me os varonimentos. Tem que ser valente. Tem que ser intrépido. O que é intrépido? Não tem medo. Não tem ausência de medo. Quarto. Ele se fortalece sempre. Não adianta. É o que eu falei. Eu posso comer um prato de pé de boi e ficar bem forte. Uma manhã eu estou com fome. Eu tenho que comer de novo. Então, todo dia você tem que comer a palavra. Todo dia você tem que orar. Tem que buscar de Deus. Está se fortalecendo. E tudo isso é feito com amor. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Primeira oração é você por você. Jesus, eu quero. Vai colocando as suas palavras. Jesus, eu quero vigiar. Ensina a vigiar. Jesus, eu quero ficar firme na fé. Jesus, eu quero me portar de maneira corajosa. Valentia é isso. O varonil é corajoso. E Deus, eu quero me fortalecer todos os dias. Quero fazer tudo com amor. Feche os olhos. Se você ainda não convidou Jesus para entrar, convide. Já estamos em oração, pai. Eles estão orando. A igreja está orando. Fala com Deus. Abra o coração. E diga, se você ainda não convidou Jesus para entrar, convide. Jesus, entra na minha vida. Me salva. Porque Jesus morreu para te salvar. Ele não tinha pecado. Era o meu pecado. Era o seu pecado que ali estava. Ele venceu a morte. Venceu o inferno para nos inocentar. Então diga, Deus, eu creio. Me salve. Ele vai te salvar. Isso é uma obra do Espírito Santo. Você que já é dele, diga. Não me deixe perder a salvação, Jesus. Se eu tenho feito alguma coisa que me fará perder a salvação. Se eu tenho desejado. Se eu tenho aceitado a doutrina de Balaão. Se eu tenho caído no conto dos Nicolaitas, Deus. Que trazem coisas que não alimentam ninguém, Deus. Pessoas que se sentem superior aos outros. Mas não estão alimentando, Deus. Deus, é na simplicidade. Fala com Ele. Ah, Deus só vai levantar um povo forte. Um povo que vai fazer a diferença. Um povo, Deus, que vai mostrar a Tua grandeza. E eu oro agora, pai. Oro pelo aquele que está enfermo. Que está com câncer, Deus. Esse câncer não pode destruir esse homem. Tem que ser valente, meu irmão. Jesus é maior do que esse câncer. Esse câncer não vai prosperar. Esse tumor que apareceu. Essa ferida que apareceu. Não vai. Creia no poder de Deus. Essa infecção no seu dente. Que pode cair na corrente sanguínea. E dá um problema sério. Oh, amaldiçoa essa infecção agora. Será que é uma infecção lá na gengiva? Vai. Fala com a autoridade. Oh, minha irmãzinha que tem a síndrome do ovário policístico. Que tem cólicas, dores. Que tem endometriose. O homem que tem o inchaço na próstata. Alguém disse. Não é normal ele da idade. Está amarrado em nome de Jesus. Você não tem tido uma vida, um sono tranquilo. Acorda 4, 5, 6 vezes para ir ao banheiro. Repreenda. Seja valente agora. E você que está com os sintomas do Covid-19. Manda embora. Vem, pai. Vem sobre essa pessoa que está sofrendo com a depressão. Com a síndrome do pânico. Com o transtorno de ansiedade. Eu uno a minha fé com a fé dela. Eu entro nessa batalha levantando a minha voz contra o inferno. Eu digo. Oh, doença. Saia agora. Oh, doença. Eu exijo que você saia. Eu ordeno que vá embora. É a dor. É a infecção. É a inflamação. É dor na cabeça. É dor nos braços. É dor nas pernas. É dor nas juntas. É dor na coluna. É dor nas articulações. É dor no rim. Dor no estômago. É dor do lado. É uma infecção no fígado. É uma doença no pâncreas. É uma pedra na vesícula. Seja o mal qual for. São os sintomas do Covid-19. Saia agora. Em nome de Jesus. Toda dor. Toda infecção. Toda inflamação. Todo mal que vem com hora marcada. Oh, Deus. É aquele mal que parece que caminha pelo corpo. Um homem disse. Um dia desses aqui na igreja. Parece um bicho. Um caroço que roda pelo corpo. Sai daí mal. É uma coisa estranha que acontece. É uma dor de cabeça. Meu Deus. Que parece que vai arrancar fora alguma coisa. Sai daí. Em nome de Jesus Cristo. Toda perturbação. É aquele caroço que surgiu debaixo do braço. E essa pessoa está preocupada. Saia daí mal. Mal na visão. Mal nos ossos dessa pessoa. É a diabetes alterada. Vai embora. Em nome de Jesus. Demônio. Nós estamos falando com você. Como o meu Senhor falou. Alguma febre da sogra de Pedro. Saia do corpo desta pessoa. Saia daí febre. Saia daí toda a inflamação nos ossos dessa pessoa. Oh, Deus. Esta pessoa que está com medo de perder partes do corpo. Eu digo vai embora em nome de Jesus Cristo. Toda dor, toda a inflamação, toda a infecção do inferno. Vai embora em nome de Jesus Cristo. Na autoridade deste nome. Eu digo depressão. Vai embora. Síndrome do pânico. Vai embora. Transtorno de ansiedade. Transtorno que inquieta essa alma. Perturbação na mente. Conflito na mente. Essa pessoa está sempre com pensamentos errados. Pensamentos sujos. Outro está com pensamento de morte. Pensamento de suicídio. Vai sair um demônio. Vai sair com essa depressão. Sai com essa síndrome do pânico. Demônio que acompanha essa pessoa. Que diz ser o guia de frente. Que diz ser o guia de cabeça. Vamos. Macumba que foi feita contra essa pessoa. Demônio que faz essa pessoa ver uma pessoa. Alguém está dizendo que é o guia dela. Está amarrado. Sai macumba. Sai feitiço. Sai agora. Em nome de Jesus. Todo problema que impede o crescimento espiritual. É você demônio da preguiça. Que deixa a preguiça neste homem. Nesta mulher. Você não deixa essa pessoa meditar nas escrituras. Quando ela começa a meditar. Os olhos lacrimejam. Abra a boca. Dá sono. Sai daí demônio. Sai do corpo dessa pessoa. Tu recebeu o nome dele. Lá naquele congá. Lá naquele saravá. Naquela mata virgem. Na cascata. O nome dele está amarrado. Com um bocado de saco. Para ficar na miséria. Eu digo fora magia. Todo mal saia. Em nome de Jesus. Eu digo demônio. Você que foi pago naquele terreiro. Foi pago naquela encruzilhada. Naquele portão do cemitério. Você diz ser o guia de frente. O guia de cabeça. Essa pessoa tem um peso no corpo. Ela acorda na madrugada. E parece que alguém está apertando o pescoço dela. Ela sente um aperto no peito. Ela sente uma dor na cabeça. Ela sente algo estranho no quarto que ela dorme. Sai. Todo mal. Toda amarração. Amarração na vida sentimental. Só parece encreca na vida dessa moça. Só parece um homem casado para a mulher solteira. Só parece mulher casada para o homem solteiro. Sai feitiço. Sai força das trevas. Saia do trabalho deste homem. Saia do trabalho. Tudo está dando errado. Vai embora agora. Vamos. Esse peso no corpo. Esse mal estar. Essa falta de ar tem que sair. Essa dor no peito tem que sair. Essa febre tem que ir embora. Daquela pessoa que está no hospital. Infecção viral que tomou aquele pulmão. Aquele pulmão está tomado pela pneumonia. Sai de lá agora. A infecção bacteriana. A infecção viral. Sai a saia da pessoa que está no respirador. Sai a da pessoa que está na UTI. Sai a espírito do câncer. É o tumor. É o linfoma. Eu exijo que saia. Tem que ser valente, meu irmão. Mais valente que essa leucemia. Mais valente que esse carcinoma. Essa lesão nos intestinos. Eu digo câncer. Vai embora. Em o nome de Jesus. Levante as mãos. Oh, que Jesus te abrace agora. Porque para Deus não há impossível. Porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Porque operando Deus, quem poderá impedir? Aleluia. Oh, santo és tu, Senhor. Digno de honras. Digno de glórias. Ah, receba o nosso louvor, oh Deus. Como uma oferta de amor. Como o sacrifício dos nossos lábios. Receba a saúde. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Não tem macumba. Não tem feitiço. Não tem bruxaria. Não tem magia negra. Deus, Deus. Entra nessa casa que só tem confusão. É marido brigando com a mulher. É pai brigando com a filha. Deus. É ódio que entrou. Sai da eu força das trevas. Sai a força maligna em o nome de Jesus. Digo obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Olha, numa atitude de fé. Você vai falar em microfone. Quem estava sentindo um pouco de falta de ar? Dor no peito, incômodo no peito. Você sentiu que saiu agora? Saiu aquele peso em cima do seu corpo. De quem saiu aí? Levante a mão. Glória a Deus. Mais alguém? Tem que contar. Não fica com vergonha, não. Quem estava com a pressão na cabeça, a dor na cabeça, que saiu? Levanta a mão. Pastor, eu estava com dor. Cheguei aqui com dor de cabeça. Um peso na minha nuca. Um peso nas costas. Alguém estava? Levante a mão. Isso. Você de casa tem que ligar. Dar o testemunho pelo telefone. 21 26 5 8 9 3. Mandar também pelo Facebook, pelo Instagram. Tá bom? Não me manda, não. Descendem, por favor, um pouquinho. E, meu irmãozinho, fica a fim domingo buscar poder. Isso aqui é para você que está aqui, você que está em casa. Vem abraçar o Espírito Santo. Dia da resposta. 7, 9, 11, 14, 16, 18. Sempre 20 minutos antes. Tá bom? Olha, o missionário está pedindo para ninguém esquecer de ajudar a obra de Deus. Nós colocamos o QR Code. Já viram? Esse aplicativo é para a pessoa pegar. Você, por exemplo, você quer colocar uma receita de bolo. Você pode colocar no QR Code. A pessoa vai lá e pega. Ali não é a receita do bolo. Ali é a forma de você ajudar a obra de Deus. Você pega o celular, abre na câmera e aproxima lá do QR Code. Entendeu? Aí ele vai abrir. Aí tem três opções de como ajudar a obra. Cartão de crédito, cartão de débito e transferência. Cartão de débito ou crédito, você tem que preencher os dados ali do cartão. Aí também escolher o valor do lado. 100, 200, 300, 400, 500 mil. Deus pode mandar alguém até com muito mais. E também a pessoa pode fazer a transferência. Tem os bancos todos lá. Tem Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santa Dé, Caixa Econômica. E se for outro banco, você tem que colocar o CNPJ da igreja. Se você não está conseguindo, eu estou dando as contas como o missionário tem dado. Bradesco. Fica fácil para você depositar no Bradesco. Então anote aí. Bradesco, agência 3378-2. A conta é 29315-6. O Itaú é 0406, agência 42717-9, é a conta corrente. O Banco do Brasil, 0472-3. A conta é 62120-X. O zero é para quem não tem conta lá. O Santander, 3795 agência. O número é grande, mas é fácil de guardar. 013-000021-5. Você também tem na Caixa Econômica. Aí no aplicativo, no site dele, vai ver convênio. Aí dá o código, 3091-2065. O mesmo convênio é para a lotérica. Ninguém precisa ter conta lá, tá bom? É só chegar a doação na lotérica, não é depósito. É doação. Doação, show da fé. O código é 3091-2065. E se for banco diferente, ele tem que dar o nome, Igreja Internacional da Grada de Deus, e dar o CLPJ da igreja. 30.902.803-1000 ao contrário e 00. Aí você pega o recibo, traz aqui na igreja, qualquer igreja nossa. Você recebe a revista Graça Show da Fé, que vem junto de um DVD de mensagem, ou a turminha da Graça, que vem conceder historinhas, tá bom? Não deixe de fazer a obra de Deus. Se você tem um chamado, se inscreva, Deus vai te dar condições, vai te dar nada seu. 0 operadora 21, 21, 41, 35, 10, São Paulo 11, 3181, 90, 22. Eu, on Grace.com. Deixa eu agora falar da nossa TV, me dá um versículo da Bíblia, que é o Romanos 14, diretor, por favor. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Aqui o canal da Bíblia, irmão, eu tenho dado uma dica para a pessoa botar na hora de dormir, programa de televisão para te ligar sozinho, o time, né? E você coloca o time de 31 tempo, de 30 minutos, 1 hora, e aí você dorme escutando a Bíblia. Mas se você que não conhece a nossa TV, vai lá no site, www.nossatv.tv.br Conheça todos os caras, canal de oração, canal da juventude, canal com o missionário, 24 horas pregando. Aqui é só pedir a programação no final para eles. No site tem tudo. E se você liga lá e pede, você vai pagar a ligação, a ligação é pagar pela nossa TV, 0800-201-4000, tá bom? Nome de Jesus. Ah, e o pessoal, não esqueça que frequenta a sede, se não mandou ainda, mande o seu recibo do dia no nosso WhatsApp.